olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal valios cartuchos e nesse vídeo trazemos mais um jogo para vocês mais um game play aí aqui do canal então esse trata-se do flying arrow tá então vamos fazer uma jogatina aqui para ver se a gente consegue pelo menos jogar né porque tem alguns aí que tá conseguindo nem passar da primeira fase foi o caso do vídeo anterior coletar então vamos que pelo jeito que a gente tem um arco flecha aqui pelo jeito é isso a gente tem que acertar o alvo pelo que eu percebi opa acertei ah tá eu tenho vários alvos aqui vou tentar pegar o lado à frente olha deu boa hein vamos para o próximo força ganhos offline o que que seria essa força aqui ah tá a força que eu posso aplicar deve ser vamos ver é isso mesmo vamos lá soltei e não acertei nenhum nível 2 skin desbloqueado vamos equipar vamos lá e rapaz do céu isso vai longe 60 pontos deixa eu ver deixa eu ver o que significa essa flechinha do mais aqui nível 3 desbloqueei um machado ali agora entendi tem a flecha comum e aqui foi desbloqueada então vamos voltar vamos lá opa onde que volta acertei no pinheiro acertei no pinheiro acertei mais um coletar vamos lá vamos lá essa não acertei nenhum olha a flecha daquela hora ali legal que ele fica as flechas ali vamos lá vamos lá vamos lá pum opa acertei opa já posso evoluir ali a força agora eu vou conseguir mais longe coletei 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 opa nossa tem mais álvula pra frente ainda imagina na hora que tiver com mais força ainda coletei mais força ai pinheiro pinheiro não dá pra aumentar a força vamos lá agora agora foi longe acertei no pé do cavalo olha desbloqueamos 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 um novo nossa no chapéu nossa no chapéu essa foi no chão pinheiro no chão no chão no chão de novo nosso machado não acertei nenhuma mais uma agora a gente consegue colocar mais força colocar mais força vamos lá quase ah tá eu posso controlar controlar ele conforme ele vai vai indo dessa eu não sabia então vamos lá vamos saber acertei um alvo agora pinheiro cavalo na perna do cavalo pinheiro deixa eu aumentar a força aqui a gente pode ir mais longe e consequentemente aumentar de nível 56 57 58 vai ser difícil passar aí não sei que eu aumente mais a velocidade daí que ele passe por cima na perna do cavalo na bunda agora do cavalo aumentar de novo ah na perna do cavalo na perna do cavalo olha isso eu conseguia 64 nossa mais um eu conseguia nível 4 não consegui nível 4 skin desbloqueado o que é isso que é um equipar um sanduíche pô caraca nossa é o sanduíche não está dando muita prova não acho que vai trocar aqui voltar aqui para para essa aqui que estava dando mais certo 68 e oito na perna do cavalo na bunda do cavalo vamos pessoal vamos ficando por aqui então por agora é só voltamos em breve com outros vídeos se você gostou deixa o seu gostei se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez e compartilhe o vídeo para dar aquela força para a gente vamos ficando por aqui até o próximo vídeo falou falou